Olá, muito bom dia para você que acordou ligadinho, grudadinho com a gente aqui na TV Horizonte. Que alegria entrar aí na sua casa logo cedinho para juntos começarmos esta quarta-feira, dia 7 de julho, te atualizando sobre tudo, absolutamente tudo, que você vai conferir na programação da TV Horizonte, a TV da Padroeira de Minas Gerais. Um novo dia é um novo milagre, uma chance de correr atrás e alcançar as metas que ainda não foram atingidas. Um novo dia é a grande oportunidade para encontrar a felicidade, você não acha? Então aproveite todos os segundos de hoje como se o amanhã fosse apenas uma miragem e acredite que hoje tudo vai dar certo, da maneira que tem que dar certo. Hoje pode ser o dia mais feliz da sua vida, basta que você acredite nisso. Que o Divino Espírito Santo esteja com você nesta quarta-feira, diante de cada passo que der, antes de cada decisão que você tomar, te encorajando, te impulsionando a vivenciar o melhor de Deus na sua vida hoje. Amém? E vamos começar o dia muito bem informados, vamos saber o que é destaque do jornalismo da TVH nesta quarta-feira. Bom dia, Síria! Olá, Vá! Um ótimo dia para você, para todos que nos acompanham. Vá, daqui a pouquinho, 8h30 da manhã, nós teremos o Horizonte Notícia. E nesta quarta-feira é dia de falarmos sobre o seu direito, sim, o direito do cidadão. Conosco estará a advogada Juliana Bento esclarecendo diversas dúvidas. Então, fique ligadinho, como a Vanessa gosta de dizer, é bem coladinho aqui com o Bom Dia, logo após o programa, 8h30 da manhã. E agora eu tenho uma notícia para o seu telespectador, Vá! A iniciativa Obra do Berço, que é uma ação solidária lá do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, que partilhou 50 enxovais de bebês com gestantes de comunidades carentes. Isso aconteceu no último fim de semana. E essa ação foi um caloroso momento de acolhida e preparo aí para receber essas grávidas, respeitando, claro, todas as medidas de segurança para a proteção contra a Covid-19. A obra do Berço começou suas atividades lá no Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia em 1954. E é um trabalho voluntário em que pessoas dedicam o seu tempo na confecção de enxovais para esses recém-nascidos. A obra atende grávidas, crianças e também famílias carentes. E além de atender as necessidades materiais das futuras mamães, né? Essa iniciativa também tem o objetivo de orientar e ensinar a importância da maternidade e, claro, as suas responsabilidades perante Deus. Um projeto muito bacana e muito importante, né? Que o padre Marcelo lá da Boa Viagem, então, desenvolve com toda a sua equipe. Vá, muito obrigada, um excelente dia para você. E eu volto daqui a pouquinho, 8h30. Até lá. Muito obrigada, Si. Excelente quarta para você, excelente Horizonte Notícia. Lembrando, gente, que hoje é quarta-feira, então tem Síria em dose dupla aqui na TVH. Daqui a pouquinho, como eu falei, 8h30 da manhã, ao vivo, Horizonte Notícia. E às 14h30, 2h30 da tarde, com o programa para você. E já que a gente está falando de informação, vamos saber como que fica a previsão do tempo para algumas cidades aqui de Minas nesta quarta. A quarta-feira amanhece com sol entre nuvens em Belo Horizonte, mas sem possibilidade de chuva. Umidade relativa do ar, 70%. Temperatura máxima, 24 e mínima de 10 graus na capital. Sol entre nuvens e sem chuva também em Nova Lima. Umidade relativa do ar, 70%. Temperatura máxima, 25 e mínima de 11 graus. Sol o dia todo, sem nuvens em Uberlândia. Umidade relativa do ar, 60%. Temperatura máxima, 27 e mínima de 13 graus na cidade. A preocupação com o meio ambiente e o trânsito de veículos na Serra da Piedade motivaram o investimento em uma alternativa de locomoção. A estação da Piedade, localizada na antiga Praça da Cavalhada, vai ser ponto de chegada para os visitantes, que vão poder escolher a melhor forma para chegar até a Basílica da Piedade, ermida da Padroeira de Minas, e até a Basílica Estadual das Romarias, que ficam no alto da serra. A estação da Piedade está quase finalizada, esperando a locomotiva que vai circular pela serra. O transporte sustentável vai ajudar na preservação das belezas naturais, garantir segurança no trajeto até as Basílicas e fortalecer o turismo na região. Para receber bem aos peregrinos que chegam, com acolhimento, com segurança, com todas as medidas necessárias para preservar e promover a vida. A estação da Piedade, portanto, é um grande dom e uma grande conquista, nova conquista no Santuário da Piedade à Padroeira do nosso Estado de Minas Gerais. A expectativa é que a inauguração aconteça até o fim de julho. Para ter acesso ao território sagrado e preservado da Padroeira de Minas Gerais, os visitantes vão precisar agendar horário. Os carros e motos vão ficar estacionados aqui na Praça Nossa Senhora da Piedade, na parte externa da estação. A partir daqui, os peregrinos vão poder subir até as duas Basílicas, no alto da serra. O trajeto de cerca de 2,5 km vai poder ser feito a pé ou pela locomotiva. Das duas formas, os peregrinos devem gastar cerca de 25 minutos. Chegando aqui na Praça Dom Cabral, a única opção vai ser seguir a pé até uma das Basílicas. Os ciclistas também vão usar a estação como ponto de apoio e subir a serra conforme os horários previstos. A perspectiva do agendamento é um primeiro, para que as pessoas possam aproveitar, para que elas possam contemplar, para que elas possam curtir o espaço, para que elas possam visitar. E, nessa modalidade, elas então têm uma experiência significativa. A Serra da Piedade é um atrativo turístico de especial relevância para Minas Gerais e está se adaptando para levar mais comodidade aos peregrinos. O primeiro passo é que a experiência seja singular, não a triste experiência. A segunda importância é que nós conseguimos nos programar para receber as pessoas. A terceira é que as pessoas conseguem se programar para vir até aqui. E o quarto ponto, que também é fundamental, nós conseguimos ordenar para que a preservação seja, de fato, executada. E daqui a pouquinho, às 10 da manhã, começa o Manhã da Piedade, que traz aquela dose extra de informação com muita leveza para o seu dia. Ana, conta para a gente quais são os assuntos do Manhã da Piedade desta quarta. Bom dia! Eiva, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aí acompanhando. Bom dia! Eu estou aqui para antecipar os assuntos do Manhã da Piedade de hoje, viu? Eu queria já falar que está cheio de coisa boa. A gente vai falar primeiro sobre saúde. Você já percebeu que durante o inverno, durante esse frio que está fazendo, as dores que a gente sente costumam ficar mais intensas? Já percebeu isso? Você já teve, Vá, essas dores aí e começaram a ficar mais fortes no frio? Pois é, a gente vai receber um especialista no assunto que vai explicar direitinho por que isso acontece, viu? A gente vai falar também de um assunto super legal de inclusão social. Na pandemia, as aulas ficaram de forma remota, online. Então, acabou que precisou ter intérpretes de Libras para auxiliar os surdos, os alunos surdos, para entender tudo da aula. E aí, a gente vai falar disso também. E para fechar, a gente vai falar de um assunto super legal. Mobilidade elétrica. Você já ouviu falar, Vá? Em scooter. Muito legal, né? A gente vai conversar com um especialista também no assunto, que vai tirar todas essas dúvidas aí de quem ainda tem, viu? Vá, então é isso. Te espero às 10 horas daqui no Manhã da Piedade. Um beijo para você. A Ana e eu te esperamos, então, 10 horas da manhã, aqui na TV Horizonte, com o Manhã da Piedade. Você sabe que a Maninha está de férias. Enquanto ela está descansando, eu sigo na apresentação desse programa que eu gosto tanto. E aqui na TV Horizonte, você sabe que tem informação, tem cultura, tem saúde. E o mais bacana é que você pode acompanhar tudo isso. E muito mais o que acontece aqui na TVH pelo aplicativo Rede Catedral, pelo site tvhorizonte.com.br ou pelo canal da TVH lá no YouTube, youtube.com.br tvhorizonte. Ou seja, desculpas você não tem, meu amigo, minha amiga, para não ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na TV de Nossa Senhora da Piedade, viu? E, gente, vou falar de um assunto muito sério, muito importante. Algumas maternidades, principalmente nesse período de pandemia, estão com dificuldades para manter o estoque dos bancos de leite materno. O Hospital Maternidade Odete Valadares, no bairro Prado, na região oeste, aqui de BH, está nessa situação. Por causa da pandemia, a maternidade Odete Valadares precisou se adaptar para manter o estoque de leite materno em dia. Como muitas doadoras saíram com receio, nós passamos a adotar outro comportamento. Nós ligamos para elas e pelo telefone a gente faz uma pré-criagem e, se estiver tudo ok, com os documentos que ela nos envia, os exames, nós vamos até a porta da residência dela. Com isso, as doadoras passaram a retornar de novo. O hospital é responsável por captar, tratar e distribuir o leite para diversas maternidades e postos de coleta de Belo Horizonte e região metropolitana. Nós atendemos tanto os bebês das UTIs neonatais da maternidade Odete Valadares, tanto quanto bebês de maternidade parceira, tanto na região metropolitana quanto no raio de até seis horas de Belo Horizonte, que são os nossos postos de coleta. Então, são pequenos municípios que não têm estrutura para um banco de leite, mas que faz a captação de doadoras e traz o leite para ser particularizado no banco de leite da maternidade Odete Valadares. A maternidade atende cerca de 150 bebês prematuros por mês. O processo de coleta e distribuição do leite cumpre exigências da vigilância sanitária. Aquelas mães que estejam com excedente de leite, que estão amamentando o seu filho, que estejam com excedente de leite, que entrem em contato com o banco de leite da maternidade Odete Valadares para fazer essa doação do excedente. Ela não tem necessidade de deslocar até o banco de leite. Ela pode fazer a doação na casa dela, no conforto do lar dela. Nós levamos materiais para ela. Ela vai colhendo durante uma semana e na outra semana a gente vai na sua residência pegar os fracos que ela coletou. É seguro. Ela vai estar contribuindo muito para a saúde desses bebês que estão graves, dependendo desse alimento com fins terapêuticos para eles. Lembrando da importância do leite materno nos primeiros meses de vida de uma criança. E aqui na TVH você pode exercitar a sua fé e a sua espiritualidade todos os dias. A partir das 6 horas da tarde e 18 horas horário de Brasília, você acompanha aqui na TVH um momento muito especial dedicado à Nossa Senhora. Às 18 horas tem a oração do Ângelos. Logo em seguida, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, nosso arcebispo metropolitano, chega com o programa Mãe Maria. E um pouquinho depois você confere uma linda oração, uma linda reflexão realizada diretamente do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, a casa da Padroeira de Minas. São momentos especiais, pensados com muito carinho para que você possa exercitar realmente a sua fé e a sua espiritualidade no conforto e na segurança do seu lar acompanhando a programação da TV Horizonte. Então, fica a dica. Já coloca um despertador, já coloca um lembrete no seu celular para não se esquecer. Todos os dias, a partir das 18 horas, você confere esses momentos de espiritualidade aqui na sua TVH. E ao longo do nosso programa, eu sei, você deve ter reparado um símbolo aí na sua tela, né? Esse símbolo, ele fica nesse cantinho aqui e é um convite para você conhecer mais e poder ajudar a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E é muito simples. Basta você abrir a câmera do seu celular e apontá-la para esse símbolo. Automaticamente, você vai ser redirecionado à página desse projeto tão bonito e que tem ajudado tantas pessoas, tantas famílias aqui na nossa arquidiocese. Conheça mais sobre esses trabalhos e se puder, contribua. A sua ajuda faz uma diferença enorme e é ela que mantém esses trabalhos vivos. Hoje, a gente vai conhecer mais um desses projetos. São muitos os grupos excluídos na sociedade. pessoas que sofrem com a fome, com a miséria, desrespeitadas em seus direitos fundamentais. Respondendo aos grandes desafios em relação aos mais pobres e excluídos da sociedade, a Arquidiocese de Belo Horizonte fortalece a sua ação solidária, dedicada aos que mais sofrem a partir do Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental. Através dele, 14 pastorais atuam na Arquidiocese. Entre elas, estão a Pastoral da Saúde, da Criança, do Idoso, a Pastoral Carcerária e a da AIDS. O VEASPAN também atua por importantes instituições. A Casa de Apoio à Saúde Nossa Senhora da Conceição, o Projeto Providência e o Projeto Vila Fátima. O Projeto Rearte Sol, Rede de Articulação da Solidariedade, que cuida do trabalho social, política e ambiental nas paróquias, por meio dos NAASP, os núcleos de acolhida e articulação da solidariedade paroquial, no sentido de trabalharmos em rede. Do outro lado, nós temos a Providence, que é a personalidade jurídica do Vicariato, a ação social arquidiocesana, então, com o seu CNPJ, toda a sua documentação e organização para o desenvolvimento de projetos sociais específicos para atender pessoas necessitadas. As ações sociais são muitas, mas sozinhas não conseguem abranger todas as necessidades. Daí a importância do segundo pilar do Vicariato, o político. O Papa Francisco, graças a Deus, está dizendo e repetindo muitas vezes que a política é uma das mais altas formas de caridade, é através da política que nós mudamos o mundo. e como um organismo da igreja, pautado por valores cristãos, os valores cristãos que são fraternidade, justiça, paz, através desse referencial é que nós somos convidados a fazer política. A Academia de Juristas Católicos e Humanistas, a Escola de Formação de Católicos para a Política e o Comitê Arquidiocesano de Bioética atuam junto com o Núcleo de Estudos Sociopolíticos para que, à luz do Evangelho, a política possa ser vista como uma ferramenta de auxílio ao próximo. É o caminho, inclusive, que pode proteger a casa comum. O cuidado com o meio ambiente é obrigação de todos, mesmo que não seja visto assim por muitos. O vicariato quer combater essa visão. Focando, por exemplo, o setor ambiental, nós podemos, claro, constatar que somos afetados pelos crimes de Mariana, de Brumadinho por tantas situações em nossa Arquidiocese de Belo Horizonte que tocam o problema da mineração, das águas e tantas outras questões. Não só na Arquidiocese, mas em todo o estado de Minas Gerais. Então, esse setor ambiental traz aqui a contribuição de peritos, professores, lideranças de nossas comunidades. Nós temos principalmente três comitês. Um para tratar da questão das águas, outro para tratar a questão da mineração e o outro para lidar com a questão lá na Serra da Piedade. Social, político e ambiental. Três áreas que podem parecer desconexas, mas que estão interligadas. Ao reconhecer isso, a Arquidiocese reforçou a estrutura que vive a prática do Evangelho, no auxílio aos mais necessitados, no amor ao próximo e à casa comum. Nós não podemos falar hoje, como diz o Papa Francisco, de uma crise social ou de uma crise ambiental. Nós temos uma crise socioambiental e também nós não podemos querer resolver uma questão social, uma questão ambiental sem fazer incidências políticas. por isso que Dom Valmoro insiste muito com esse vicariato como sendo essa igreja em saída para fora, para dialogar com a sociedade. E além dos projetos mantidos pela Arquidiocese de Belo Horizonte, a sua contribuição é extremamente importante para ajudar a manter a casa da Padroeira de Minas Gerais, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. E você pode fazer a sua doação pelo site do Santuário. Veja só como é fácil. Temos uma novidade para você, uma maneira muito simples de evangelizar com a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. No site santuariomsdapiedade.org.br clique em Família dos Devotos de Nossa Senhora da Piedade. Faça seu cadastro. Escolha o valor da sua doação. Complete o seu cadastro e escolha Boleto Digital ou Cartão de Crédito. Se você escolher Cartão de Crédito, complete com os seus dados. Você receberá uma confirmação do seu banco após finalizar a doação. Se escolher Boleto Digital, o site vai gerar um boleto na hora para você. Ah, um lembrete importante. Para ajudar a família dos devotos periodicamente, lembre-se de clicar no box Quero Doar. A sua doação fortalece a missão evangelizadora do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e ajuda a amparar crianças, jovens, idosos e enfermos. Participe dessa família tão especial, a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Ficou alguma dúvida? Estamos à sua disposição. ligue 31 33 19 61 11 Como eu falei anteriormente, conheça mais sobre esses trabalhos e se puder contribua. A sua ajuda é extremamente importante para manter vivos os projetos da Arquidiocese. Faça parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E o bom dia de hoje fica por aqui. Mas logo mais às 10 da manhã a gente tem um encontro marcado no Manhã da Piedade. E claro, amanhã a gente se encontra 8 da manhã aqui no Bom Dia. Vou estar aqui te esperando para começar meu dia te desejando muita luz e muitas bênçãos para o seu dia. Que o Divino Espírito Santo esteja com você ao longo de toda essa quarta-feira zelando pelo seu bem e a gente se encontra então daqui a pouquinho 10 da manhã no Manhã da Piedade e amanhã às 8 da matina aqui no Seu Bom Dia. Beijo grande e fiquem com Deus e até lá. Tchau! Tchau!